Oi gente, tudo bem? Hoje, olha, nós estamos aqui nessa área, olha, com um trabalhador aqui e a gente vai arar esse pedacinho aqui, olha, que tá sobrando, não pode ficar nada sobrando, né? Não, isso, o que que tá acontecendo aqui? A gente tá com um dilema, né Simone? É, a gente tem essa área aqui que foi toda plantada com cortaliças, tem o alface, o meirão, a couve e ela vai demorar um pouquinho pra sair, então as áreas pequenas que a gente tá desocupando, a gente já vai entrar com feijão, por quê? Porque nós estamos entrando no mês de setembro, né? E vai começar as chuvas, aqui no Rio de Janeiro as chuvas quando chega em outubro, então chove muito, que é época de entrar com feijão, com milho, com a batata doce, então todo pedaço que a gente conseguir desocupar aqui, a gente vai entrar já com... Esse aqui vai ser o quê? Vai ser feijão? Feijão e um pouquinho de milho, Simone, queria até mostrar aqui, gente, olha só, esse feijão aqui, que a gente planta aqui, são duas variedades, deixa eu pegar aqui, tá vendo? Deixa eu pegar esse aqui de novo, esse aqui é o Esprendô, tá? Feijão Esprendô, que é o BRS Esprendô, a gente ganha da Embrapa esse feijão, né? E o Supremo, agora a gente plantou os dois aqui, a gente prefere o Esprendô, tá? O Supremo é bom também, mas o Esprendô teve um resultado melhor aqui. E também, nos peixinhos que sobrar, esse milho aqui, ó, esse milho crioulo, né? Que tá há bastante tempo com a gente já, né, Simone? Muito tempo, muito tempo, você planta só pra poder tirar a semente, né? Isso, então eu vou entrar agora como auto cultivador, né? A área não é grande, né? Mas vai ser aos pouquinhos, conforme vai desocupando, depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a área que a gente escolheu pra fazer uma estufa, só pra gente manter durante o verão, é, couve, alface, é, mostarda, salsinha, cebolinha pra gente, né? Isso mesmo. Porque se deixar assim, ó, igual tá, durante o inverno, a primavera, é, tosta tudo, então no verão tosta. No mês de setembro, agora, a gente consegue manter bem, agora, janeiro aqui, queima tudo. Queima, né? Então a gente já vai substituindo aos poucos. Então ele vai passar o moto cultivador nessa área aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar a trabalhar? Vamos lá. Então, olha, ele já acabou de passar aqui o moto cultivador. A área não é tão grande. Eu tenho feijão lá em casa pra uns três meses, mas então a gente já tem que começar a plantar, senão vai faltar e não pode. Só que eu vi uma área ali atrás que tem que colher umas batatas doces e plantar nela também já é um espacinho que tá abrindo. Porque já era pra ter colhido essa batata doce. E, gente, eu fui procurar lá a minha gambiarra, que eu gosto de plantar feijão e milho, já soltou aqui. Eu aproveitei pra dar uma outra oportunidade pra isso daqui, essa plantadeira aqui, que eu comprei. Só que quando eu usava, eu colocava as sementes aqui dentro e mesmo controlando, caía muito. Então eu sempre preferi isso aqui. Eu vou dar uma oportunidade pra ela hoje, mas é possível de eu voltar pra esse aqui. Daqui a pouco eu vou estar usando esse daqui, eu tenho quase certeza. Tá? Então, primeiro eu vou lá, vou colher a batata doce, vou parar e depois eu já venho plantando feijão aqui. Olha, pessoal, esses canteiros aqui, eles são de batata boregarde. É a batata laranja. Só que eles, não sei, parece que não cresceram muito e a rama dela dá bem menos do que a outra batata. Então eu vou mostrar aqui pra vocês e depois eu vou cortar com a faquinha pra vocês verem que coisa linda essa batata. E ela é muito, muito gostosa. Eu gosto muito pra botar na sopa, porque ela substitui assim, tipo abóbora, dá aquela cor na sopa. Então vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês como ela é. Ela é mais gostosa, ela é bem mais doce, ela tem uma cor linda. Mas a outra é mais produtiva, tá? A roxa eu acho mais produtiva. Mas eu gosto muito dessa aqui, eu não quero perder essas ramas não. Então vamos lá. Essa rama a gente tem que aproveitar muito bem, gente. Porque ela é bem difícil de dar rama. Ela dá bem pouca mesmo. Gente, olha, eu já cortei aqui uma pra vocês terem uma ideia como que ela é por dentro. Ó. A cor é essa daqui. Ela é muito, muito gostosa. Só que aqui vocês estão vendo que elas não crescem tanto nessa época. Porque a área que elas foram plantadas é uma área sem irrigação. Então a gente planta a partir de setembro, outubro a gente já tá plantando. Mas a gente não podia perder a rama. Então a gente costuma plantar pra manter a rama, tá? Então essa rama que a gente vai colher, que aqui eu só tirei um canteirinho, a gente vai aproveitar a rama dela pra poder plantar o mês que vem. Então a gente tem pra nosso consumo sempre, tá? Então, olha, ela não cresceu tanto, ela fica às vezes muito maior, né? Mas ela cresceu até bastante, porque sem água, né? Então ela é muito boa. Olha o contrário dessa daqui, olha. Essa daqui é a que vocês compram no mercado. A gente tem também, ó. Ela é branca por dentro, ó. Tá vendo? Essa é a do mercado. Eu também colhi algumas, olha. Eu colhi algumas aqui. Mas a principal era essa daqui, que eu queria mostrar. Tá? Então é isso, olha. Depois eu vou mostrar lá cozida. Vou mostrar lá aqui embaixo. Essas fininhas que eu tô levando, eu não descarto. Tá? Eu levo e eu cozinho com casca, boto azeite. E eu falo pro pessoal lá de casa que a linguiça fica igualzinha aquelas linguiças fritas. Né? Então quando eu falo assim, tem linguiça, ele já sabe que é batata doce. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. É muito gostosa, é nutritiva pra caramba essa batata aqui. Eu não posso perder a rama dela aqui no sítio. O que que eu falei pra vocês? Ó, tá ali parado a plantadeira. É porque eu não tinha ninguém pra gravar, gente. Porque vocês tinham que ver que ridículo. A gente abre, fecha, cai quatro, cai seis. Eu desisti. Então a gente depois vai tentar com o milho, porque de repente uma semente maior dá certo. Mas não caía dois, três, de jeito nenhum. Só acima de quatro. Então pra não dar nada errado, eu voltei aqui ó, pra minha gambiarra. Tá? Então a gente vai plantar esse pedaço todo aqui ó. E depois a gente já vai ver se a gente vai plantar o milho lá naquele outro pedaço que a gente tirou a batata. Tá bom? Eu tô fazendo, gente, como eu fiz da outra vez, tá? Eu tô colocando duas sementes por aproximadamente 10, 15 centímetros. Então deu certo e eu vou continuar fazendo dessa forma, tá? Porque tinha dado bem certo da outra vez. Gente, não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá? Porque eu gosto de mostrar depois sempre colhendo. Pra ver se deu certo aqui, tudo certinho. Tá? E mandar um abraço pro Nicolas. Ele é sobrinho do meu germo. E a gente pensa que só as pessoas, assim, às vezes um pouco mais velhas que assistem o canal. Mas não, os jovens também gostam, hein, gente? Isso é muito bom, né? E já vão crescendo com essa ideia boa aí. Pessoal, eu gosto de fazer isso aqui porque eu fico concentrada. E ao mesmo tempo eu fico aqui pensando, né? É bem silêncio, eu tô aqui colocando e meditando aqui. E eu tava lembrando aqui que quando começou a pandemia, no início do ano, a gente tinha muito essa preocupação, né? De faltar as coisas no mercado. Então eu acho que é por isso que houve um aumento tão grande das pessoas querendo vir pra roça. Porque aqui é muita fartura. Na roça você tem o trabalho de plantar, mas você tem coisas de comer o tempo todo. E a gente passou agora por essa experiência de ficar muito preocupado com isso, né? Aí lá eu falava, quando começou isso tudo, a gente já tinha passado por aquela greve dos caminhoneiros, que foi bem estranho, porque a gente ficou numa situação bem complicada. E quando aconteceu isso, que a gente falou, gente, a situação pode piorar, pode faltar as coisas no mercado. Aí qual era a minha ideia? Olha só, eu falei, né, que eu tenho sobrinhos pequenos, tenho netos. Eu falei assim, olha só, vocês vão ficar na cidade e eu vou montar a barraca de campo lá no sítio e nós vamos descer pelo menos alimento, entendeu? Então a gente pensou assim, alimento a gente vai conseguir produzir e descer pra todo mundo, já que não tinha como todo mundo subir. Então o sítio nessas horas foi o que passou mais pela nossa cabeça, foi tipo assim, nossa, que bom que tem o sítio. E mesmo que falte coisas que a gente não plante lá, a gente não planta arroz, mas você come batata doce, come com feijão, entendeu? Então a gente não ia passar pelo aperto que talvez muita gente fosse passar. Então eu acho que é por isso que as pessoas começaram a ver que uma propriedade rural, ela consegue numa hora dessa, não só te manter afastado um pouco mais da pandemia, porque os centros urbanos é muita gente, então a contaminação é maior, como também a alimentação, que a nossa preocupação é sempre com a alimentação. Ainda mais vocês assim, a gente, no caso a gente que tem criança pequena, a gente tem essa preocupação, não adianta você vai ter dinheiro, se tiver dinheiro, mas você não vai ter o que comprar. Então eu acho que é isso que eu estou pensando aqui, que está levando muita gente a repensar algumas coisas, né? E talvez ter um espaço para plantar, aprender como plantar, porque a gente está vivendo uma época que eu, por exemplo, nunca imaginei. Eu chego às vezes no hipermercado que eu vou para fazer compra, e eu chego lá, vejo todo mundo de máscara, eu nunca na minha vida pensei em passar uma situação dessa. Eu fico olhando assim, eu não consigo me acostumar. Não sei se é porque eu comecei a fazer os vídeos há pouco tempo, mas eu vejo muita gente querendo voltar para a roça, gente que tem a roça dizendo que não sai, porque aqui tem fartura de tudo. E nós começamos a ficar muito preocupado com o que pode vir a faltar, né? Assim, a gente adulto não se preocupa tanto, mas a gente já pensa nas crianças, né? Então tem isso também. Eu estou aqui, ó, está eu concentrada aqui, estou pensando, né? E no início, eu acho que eu não comentei, no início da pandemia, foi essa era a minha ideia. Era de vir, ficar numa barraca de campo, e ir plantando e ir descendo a alimentação para a família, né? Então achei legal contar isso, porque eu acho que é isso que está acontecendo agora. A gente está muito mais preocupado com isso. Gente, olha, já terminamos aqui de plantar o feijão. Aqui atrás, já está tudo plantado. E eu já estou acabando também de plantar o milho, olha. Estou plantando o milho ali, onde nós colhemos a batata doce. Então o sol começou a ficar um pouco quente, a gente vai parar para almoçar. Eu gostaria de mostrar muita coisa ainda, mas nem daria tanta coisa no vídeo, né? Então vou mostrar aqui para vocês, olha, que eu já estou aqui no finalzinho. Olha, esse pedaço aqui já está plantado, falta aquele finalzinho lá no fundo, tá bom? Eu queria agradecer a vocês de ficar com a gente até o final, tá? Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.